E aí pessoal, eu confessei bem que até hoje está agitado, viu, hoje está agitado, viu, tudo agitado, quer desejar a todo um bom dia, que Deus possa abençoar, fiquem com Deus, tudo de bom para todos, quero pedir por gentileza, se inscreva no canal TV Cultural, Sertão Cearense, e aqui estamos passando na Via Ferro, atravessando, mas continua a Moreira da Rocha, viu, só observando aqui as novidades, vamos subir aqui, O tempo hoje está agradável, está muito bom hoje, Deixando aqui só para me manter em branco, um videozinho aqui, para o pessoal ver aqui as novidades de até o Ense, Olha, descendo para cá, E aí gente, muito bom, hoje está muito agitado, segunda-feira, 28 de março, Está dando certo, está dando super certo, vamos subir, Vamos subir, Aqui quem fala é Carlito Moraes, da TV Cultural Sertão Cearense, Mostrando as novidades aqui, Mostrando as novidades aqui, da nossa cidade, Sertãozão, Para até o Ceará, Quero mostrar para vocês, Aqui segue a saída para lá, E aqui as novidades, Está dando um peito de segundo aqui, Está tudo ok, Hoje, Deu desaposentar, tirar dinheiro, Aí fica assim, Agitado, Entendeu? Show de bola, gente, Siga-me, E vai dar tudo certo, Hoje vai cair uma chuvinha aí, Ontem já choveu uma beça no interiorzão, E estamos nós aqui, Pelejando aqui, Vamos embora, Mostrando aqui para vocês, Aqui as novidades, Dá para ver aí, Vamos ver, Hoje está tudo bom, Tudo maravilha, Como? Pergunta ali, Ah não, É aquela que eu perguntei lá, Boa gê pessoal, Boa gê pessoal, Se estão vendo aí, As belezuras, E aí, E aí, E aí, E nós temos com novidade o Banco do Brasil Aqui no centro da cidade O pessoal resolvendo seus negócios Aqui a loteria Aqui no centro da cidade O pessoal quer desejar a todos uma boa semana Abençoado iniciando hoje E quero ficar por aqui desejando Tudo de bom para todos Tudo de bom para todos Se você gostou Deixe um like Se inscreva no canal E assim siga a mim E ajude Que vai dar tudo certo Um beijo e abraço para todos do coração Dos que estão inscritos Aumentando a família aí do canal Que Deus abençoe Amém? E aí Achei um bom aí E aí Obrigado.